Pega, pega Lugar de alemão é na Alemanha, porra Isso aqui é 2M pra caralho Pega, pega Eu dei pro 2M e ele me deixou carada É o 2M do Youtube Esse é o 2M do Youtube É o 2M do Youtube Esse é o 2M do Youtube O 2M do Youtube Vai mandar pra elas Vai 2M não, para Vai 2M não, para Pega Esse é o 2M do Youtube Que a mulher joga na cara Vai 2M não para Vai 2M não para Fica suave com 2M que hoje é só tranquilidade É tudo ou nada Vou dar o 10 Eu não vou te chupar sem machucar o moleque É tudo ou nada Vou dar o 10 Eu não vou te chupar sem machucar o moleque O 2M do Youtube Só bota elas porque elas são piranha Deixa elas dois bonas de balinho e de maconha E depois que elas entra na onda Bota pra brincar com a anaconda Bota pra brincar com a anaconda Vou falar pra essa filha da puta Não vi que essa porra é de sentimento Tu sabe que o mano 2M só quer tacar Rapica lá dica lá dica lá dica lá dentro Tu sabe que o mano 2M só quer tacar Rapica lá dentro Pegar, pegar, pegar Pegar, pegar O gade nem mora na Alemanha porra Daqui é 2M pra car Secar, pegar, pegar, pegar Eu dei tu 2M e ele minda só ferada Esse é o 2M do Youtube A quanta gente topar ia falar Esse é o 2M no Youtube O 2M no Youtube Vai mudar pra elas Vai mudar pra elas Esse é o 2M do Youtube, que a mulher joga na cara Vai 2M não para, vai 2M não para Liga suave com 2M que hoje é só tranquilidade É tudo ou nada, vou dar ou desce Eu não vou te chupar sem machucar o moleque É tudo ou nada, vou dar ou desce Eu não vou te chupar sem machucar o moleque O 2M do Youtube, sabota elas porque elas são viranhas Deixa elas doidonas de balinho e de maconha E depois que elas entra na onda Bota pra brincar com a anaconda Bota pra brincar com a anaconda Vou falar pra essa filha da puta Não ouvi que essa porra é de sentimento Tu sabe que o mano 2M só quer tacar A pica lá dica lá dica lá dica lá dica lá dentro Tu sabe que o mano 2M só quer tacar A pica lá dica lá dica lá dica lá dica lá dentro Rossina Dica 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 E m Amém.